Dois mil e sempre I am here, estou aqui, popa, sem blefe Minha essência expandi, my name is Jeff Mais um gordão chefe, no flow que faz cash No trap ou um pep, não quis clique, clack Desvendo a trama, uns vacila e o rimo Só tinha duas grama, nós torceu quatro fino As dona fica insana com a pegada do menino Não sou o Dalai Lama, sou o atual paladino Se fosse pra não chegar mais além, melhor que não fosse Ainda para e curto um ruten, música me trouxe O homem vale os cavalos que tem, então quero ver 12 Vê a mais top, chama de meu bem, perdendo a pose Se fosse pra não chegar mais além, melhor que não fosse Ainda para e curto um ruten, música me trouxe O homem vale os cavalos que tem, então quero ver 12 Vê a mais top, chama de meu bem, perdendo a pose Meu estilo não é cênico, transparente e polêmico Se o rap é terapêutico, bico e sou farmacêutico Vendo remédio e esse causa dependência Minha overdose não mata, traz boa influência Oh maldade sai daí, vou te varrer daqui Tiença acabou no lixo, pique gari Tô sempre de antena, gladiador de arena É um assalto, mãos pro alto, vim roubar a cena Que é rap, então tá teno, monstro no flow, sou memo Questiona meus ideais, quanto tô te devendo Esse é meu ir e vir, rã, direito de pedestre Pisando em mim, destraçalho, pique mina terrestre Se fosse pra não chegar mais além, melhor que não fosse Ainda para e curto um ruten, música me trouxe O homem vale os cavalos que tem, então quero ver 12 Vê a mais top, chama de meu bem, perdendo a pose Se fosse pra não chegar mais além, melhor que não fosse Ainda para e curto um ruten, música me trouxe O homem vale os cavalos que tem, então quero ver 12 Vê a mais top, chama de meu bem, perdendo a pose Inveja é o contrário de lutar pra conquistar Defende sua causa, tio, mas vai morrer pra lá Quem não a junta, espalha, mó falha Só quer colar com a nata, mas a nata um dia qualha Sou extensão da família, amizade é coisa rica Treta no rap, pra que rimar futrica? Porque o tempo é muito curto pra perder com besteira A fatia é muito grande, supri a maloca inteira Seu sangue é vermelho, o meu também Peito de aça é mosca branca, causou, vai pro além Dissensão é pros cuzão, porque aí na moral Nós somos tudo orgânico, mesmo material Tudo pro mesmo buraco, se demorar cheira mal Skinhead nazista no inferno é prato O principal sucesso gera inveja Inveja gera desgraça, não vai contar vantagem Curte sua vibe no extravasa Difícil jogar com a 10 não, é entrar no time Deus provou do bang, tirou asa e botou o chifre É o atropelo Joe, no sapatinho caiu, matou Pro mal não tem coberto, o próprio Loki se alastrou Desde pequeno, cresci nessa intenção, já vim sabendo Lá em cima do piano tem um copo de venenos Língua solta, jacaré que mosca vira bolsa Olha a boca, quem tá pra conversa é pai de moça Não mosca, piranha, jacaré na dor de costa Coletividade na humildade, cê desossa Se fosse pra não chegar mais além, melhor que não fosse Ainda para e curto um ruteim Música me trouxe, o homem vale os cavalos que tem Então quero ver 12, via mais top chama de meu bem Entendo a pose Se fosse pra não chegar mais além, melhor que não fosse Ainda para e curto um ruteim Música me trouxe, o homem vale os cavalos que tem Então quero ver 12, via mais top chama de meu bem Entendo a pose Jeff, my house e produções É som de rua, nego Chave mesmo, Joe Chave mesmo, sou Chave Chave mesmo, sou 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 Obrigado.